multidão não te dá ministério multidão não te dá graça multidão não te dá título multidão, ela pode te dar uma glória aparente ela pode te aplaudir mas a multidão, ela é exigente a multidão, ela todo dia quer que você tenha uma coisa nova se você é pregador de internet se você é pregador não sei de que todo dia o povo quer uma coisinha nova no dia que tu não bota, a multidão diz, é fraco a multidão pode crer em ti mas se amanhã aparece uma pessoa e até com mentiras aí coloca uma coisinha contra ti aí a multidão toda não presta não eu me enganei é por isso que você tem que entender que o teu ministério, a tua comunhão com Deus não pode ser baseada na multidão não é a multidão que define o teu ministério a tua crença quem define é você em comunhão com Deus Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele estava no meio da multidão mas ele saia da multidão para orar o que te sustenta perante a multidão é a tua comunhão com Deus a multidão vai vendo a cada dia que Deus é contigo é por isso que lá em 1 Timóteo 4,16 Paulo diz tem cuidado de ti mesmo e da doutrina primeiro é de ti cuida da tua vida cuida da tua vida não pensa em ser famoso não pensa em ser grande não pensa em estar colocando coisa em internet para se aparecer pensa em servir a Deus e Deus na hora certa ele vai confirmando perante o povo que ele é contigo Josué capítulo 3 a Bíblia diz que Deus chamou Josué e disse assim hoje eu começo a te exaltar perante o povo é Deus que começa a te exaltar é Deus que começa a te levantar não é você não então é o seguinte Jesus Cristo ele tinha a multidão mas ele sabia a hora de sair do meio da multidão a multidão ela pode te aplaudir mas amanhã essa própria multidão ela pode te matar é por isso que você precisa ser um homem de Deus uma mulher de Deus com sinceridade e com verdade é assim que a Bíblia está dizendo e eu não posso deixar de dizer a verdade da palavra de Deus até que na igreja a igreja tem a multidão aí o irmão chega aqui ele me vê pregando ele me vê glorificando ele me vê louvando a Deus não é assim aí amanhã ele me vê no shopping ele vai lá no anil e eu estou lá lambendo um sorvete né mas meu Deus do céu rapaz eu não acredito o pastor no shopping eu disse o que é irmão não pastor vocês estão vendo como é a multidão é por isso que eu estou dizendo para vocês eu sou pastor aqui aí eu vou numa praia porque todo lugar tem praia não é assim aí eu vou na praia aí a mulher disse não, tu vai banhar de terno eu disse não porque senão os irmãos vão me ver não é assim aí lá tira eu fui agora para um local aí o irmão eu disse não isso daí não irmão que eu não uso shortinho aí a Derenha comprou uma sungona que vem até aqui com as ná aí eu disse Derenha essa daí está boa bota aí aí o irmão tira a foto aí eu tiro a foto escondida assim atrás dela para esconder as cambitas porque os crentes vão ver e eu preguei aqui domingo no capítulo 20 falei do capítulo 20 que Deus mandou Isaia pregar três anos nu Isaia tu vai pregar três anos nu aí pronto aí tem irmão que vê um líder um líder lá com ele vestido às vezes lá de e com respeito irmão porque isso aí não tira santidade não logo eu disse para vocês aqui isso aí não tira santidade não isso aí não é doutrina não é nada não e ninguém está sendo contra costume eu sou contra pecado eu sou contra tudo que não presta agora um pastor vai na praia meu irmão banhar de terno até o Espírito Santo vai dizer o que é isso rapaz a Bíblia diz em Hebreus que todas as coisas estão nuas tu pensa que quando Deus ele te olha tu está esse tempo tu pensa que ele não vê tudo isso aqui não se ele foi quem te fez não é assim é por isso que eu estou dizendo aqui a multidão eu louvo a Deus pela multidão mas a mesma multidão que te elogia amanhã ela pode fazer o que contigo te matar é porque aí o irmão vai e tira uma foto minha não é assim meu Deus não tem crença o homem não tem crença mas como e como é que Deus me vê lá no vaso não é no vaso do do hino do Paulo André não cadê cadê o vaso não é não é no vaso sanitário como é que Deus te vê tu tomando banho pecado não é isso meus irmãos claro que o crente não vai andar com isso e um homem de Deus um pastor ele precisa ter o posicionamento dele quantas vezes eu te embulguei na água irmão eu com roupona porque eu não posso tirar botar um é uma bermuda até lá embaixo que é na ocasião aí pronto mas vocês estão vendo tem irmãos que se vê um pastor passeando e aí Jesus passeava não tá a Bíblia diz Jesus passeava no tempo tinha um dia que Jesus tirava eu não vou pregar não eu vou só passear não é isso primeiro é o seguinte irmão Paulo diz em Romano 14 quem é tu que julga às vezes tu na hora que vê o irmão tu julga só aí tu já tá pecando porque tu tá julgando e espalhando fofoca então Jesus ele sabia que a multidão tinha as suas vantagens é por isso que ele saia da multidão pra orar buscar a Deus buscar a comunhão porque o que sustentava ele era a glória de Deus na vida dele é assim o que te sustenta perante o povo é a tua comunhão com Deus é a tua oração é dessa forma é desse jeito é da tua oração é da tua oração é da tua oração